Opa, senhora, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Sid Clay, sou vigia aqui no bairro, tá? Ah, tudo bom. Gostaria de saber se a senhora pode ajudar com a caixinha de Natal, mais pra dar aquela moral no tender mesmo. Claro, beleza. Só um instantinho. Que isso. Maravilha. Deus abençoe. Tudo bom, valeu. Ótimo. Oi. Oi. Posso ajudar? Caixinha. Você é? Porteiro. Amigo, eu moro numa casa. Caseiro. Eu não tenho caseiro. Você gostaria de ter? Até gostaria, mas não tenho. É, final do ano tá chegando. Você não quer adiantar, não? Amigo, assim fica difícil, né? Você dá licença. Desculpa aí. O que que é isso? É pra você. Quem mandou? Eu. Aposto que é pra pedir caixinha. É. Olha, não vai rolar, tá? Você desculpa. Noite feliz. Não faz isso não. Noite feliz. Não faz isso não. Olha só. Natal chegou. Amigo, não faz. Não faz isso. Bate o sino, bate o sino, bate o sino. Não faz. Amigo, não faz isso, por favor. Não faz. Você tá tão bonita. Ah, meu Deus. É o que é isso agora? Você tá bonita, tá elegante. Seu cabelo tá... Não faz, não. Não faz, tá? Faz uma coisa. Se eu te der a caixinha, você vai embora? Boa. Aqui. Obrigada, tá? Obrigado. Ah, meu Deus. O que que é isso agora? Caixinha. Seu cabelo tá tão bonito. Já é Natal. Já é Natal. Noite feliz. Noite feliz. Jingle bells. Jingle bells. Jingles. Boa Natal pra todos vocês. Natal, 24 de dezembro. É a data que as crianças levam presente. 25, corrigindo, 25 de dezembro. Jornal, 26 de dezembro. 27, 15 de dezembro.